Meus amigos, escuta essa chula que eu fiz pra todo mundo ver Lá em casa o povo sorriu, a depois que eu fiz e cantei Do tempo que eu era menino, que até hoje eu não posso crescer Sou um homem criado na roça, hoje eu vivo em uma palhoça E não falo pra gente comer Eu plantei uma cova de mandioca, com seis meses de idade eu ranquei Fiz cinquenta saco de farinha, a depois que eu acabei de mexer E tirei vinte de tabiota, fora os beijos que eu mandei fazer Eu plantei um pé de abacaxi, da igual aquele eu nunca vi Trinta e cinco cabeça eu tirei Eu plantei uma cova de batata, trinta e cinco carroça eu ranquei Eu plantei uma cova de abóbora, quando eu vi eu me admirei De uma abóbora eu fiz uma morada, que de tão grande que dentro eu morei Eu plantei uma cova de banana, que um cacho tem uma semana Quatrocentas pra encar eu contei Lá no pasto eu tenho uma vaquinha, veja só o leite que eu tirei Fiz vinte quilos de requeijão, não falando o leite que eu falhei E tirei trinta litros de soro, dez de manteiga na hora eu pezei Essa chula que eu tô cantando, é verdade o que eu tô te falando E não deu pros meninos comer Eu não gosto de mentira, eu não minto pra ninguém Tô te contando a fartura, meus amigos, que na minha terra tem Tô te contando a fartura, meus amigos, que na minha terra tem